Fala pessoal, trazendo aqui o gameplay do GTA San Andreas Definitive Edition Espero que vocês gostem Opa, a intro tá bugada, cortando o áudio Bom, vou pular aqui galera Pessoal, essa aqui é a versão de PC da Rockstar Launch Vou mostrar aqui pra vocês os gráficos Lembrando que meu PC é antigo Core i7 de quarta geração Mais 16 GB de memória RAM Vocês podem ver aqui que tem algumas coisas que estão no Ultra, outras no Auto Dá pra levar E a placa de vídeo é 1660 Ti Dá pra jogar numa média de 60 De 60 a 40 e poucos FPS Tá legal Não tá top Mas tipo, levando em consideração esse PC da Xuxa Tá legal demais Então vamos aqui iniciar Aeroporto Nacional Pessoal, vou falar muito pouco nessa gameplay Tramói dos policia, né? Tramói dos policia, né? Tramói dos policia, né? Olha essa face, velho Eu vou pegar isso, Fernandes Ei, isso é meu papel, mano Isso é dinheiro Isso é dinheiro Isso é dinheiro É dinheiro É meu dinheiro, mano Ei, não se preocupe com isso Eu vou adicionar depois Bem-vindo de casa, Carl Feliz de estar aqui Você não esqueceu de nós, né? Você não esqueceu de estar aqui, né? Não, não, né? Não, não, né? Não, não, né? Eu só me perguntei, o que você levou tanto tempo Ficou de carro Ficou de carro Ficou de carro, mano Ficou de carro, mano Ficou de carro Bom, os gráficos parecem que tá legal, né? Tirando a face dos personagens que estão bem feiosas Ficou de carro Não, você nunca foi ficou, Carl Bom, o que nós temos aqui? Esse é um policial, Pulaski, que foi usado para apoiar um policial não há 10 minutos Oficial Pindelbear, um homem bom, eu posso dizer Você trabalha rápido, cara Você sabe que eu só me saí do avião É uma coisa boa, nós encontramos você Retrieve o telefone Isso não é minha arma Não me enganche, Carl Sim, não me enganche, Carl O que você quer para mim dessa vez? Quando nós queremos você, nós vamos lutar Na mesma hora, tenta não me enganchar mais os policiales da lei Vocês não podem me deixar aqui? Esse país é barulhoso Eu pensei que você disse que era inocente, Carl Mas você não é bem Isso é Carl 58 Vejo você assim como um cara, Carl Oficial Pindelbear é baixo? Vamos lá Ficou de carro Clássica frase Galera, a última vez que eu joguei o GTA San Andreas Foi há 14 anos atrás Em 2007 Então praticamente não sei nada dele Não lembro mais dos controles Então se eu ficar aqui lerdo em alguma coisa Eu peço perdão Desde já Eu já sou lerdo já sabendo Imagino sem saber Um pouco de paciência Os gráficos até que estão lindos Comparado a um PC antigo que eu estou jogando Vamos lá na Grove Street Nossa casa Cheio de avisos Estou ignorando todos Big Smoke Desculpa O que você está fazendo? Carl, Brian, desculpa 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 Mães estão aqui Mães estão se preocupando Mães estão se preocupando Você escolheu o lugar errado, cara Ei, Ei Big Smoke É eu, Carl Chim, chim CJ Oh, meu cão O que você está acontecendo? Caraca, qual é o braço do Big Smoke, mano? Que isolado A movimentação Como diz no livro Nós somos desculpados E curados Que livro? As mesmas coisas fazem nos rir Faz nos chorar Mas agora Nós temos que cuidar Esse ombro é multi-articulado É a cara da foto Você quer ir? Sim, é legal Sim, está bacana Um bom carro Graça, smoke Você conhece a mim Não se estê-la Não se estê-la Estou em valor E mantando E mantando Tendam E mantando Segura E mantando Recender Pessoal, deixa nos comentários aí se vocês querem ver as cutscenes. A galera que já conhece não faz sentido ter essas cutscenes aí e tal. O bom que fica mais a gameplay do jogo do que a cutscene. Cutscene pega um tempinho legal. O que você quer dizer? O que? A parte da sua mãe estar morta? As coisas estão indo realmente mal. Deixa eu te mostrar, mano. Tony está morto lá. Um pequeno diabo lá. Um grande diabo lá. Mano, isso é louco. Todo mundo brilha um pouco de comida primeiro. E aí, perguntas em segundo lugar. Vamos reunida. Eita caramba. Temos que voltar para a caixa, mano. É muito louco aqui. Pegue uma bicicleta e pedale. Se você não esqueceu disso, segua minha linha. Temos que voltar para cá, cara. Já tô nubado e nubado aqui. E caramba, tem arma não? Pô, sacanagem, mano. Só os caras tem arma? Lembro de nada, mano. Pera aqui. Deixa eu botar aqui o Ezoyan. Ai, caramba, não vai dar não. Se tiver um lugar mais certo, eu coloco o Ezoyan no código de vida. Nem sei se é esse mesmo. E caramba. Bora, CJ. Deixa em paz, cara. Acabou? Não, tem mais, cara. Não acredito. Você é apenas uma liabilidade, CJ. Por que você não desculpa de voltar? Direito para o jogo, certo, garoto? Ei, ei, ei. Não foi tão ruim antes de você ir embora? Não foi mal, cara. Não queria passar por cima de você. Caraca, olha essa textura da roupa da mulher, mano. Parece que ela tá pelada. Bora, Ryder. Bora, Ryder. Larga de ser lento, caramba. Quer me trollar? Ah, não. Ah, não. Lá vem ele de novo. Ih, ferrou. Ih, ferrou. Ferrou. Vamos botar aqui o código. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que é o código. Ih, não foi não, hein. Ah, deixa pra lá. Pensava que ia morrer. Ah, até que tá gostosinho jogar, mano. A gameplay tá legal. Mas a estética dos personagens, meu Deus do céu. Eu tenho que ir com esses malditos, mas eu mostro aqueles malditos que estão jantados. Por que esse maldito? Então, quando você vai sair, Carl? Eu não tenho certeza. Eu pensei que eu poderia ficar. As coisas estão jantadas. E a última coisa que precisamos é a sua ajuda. Ah, cara, eu não vou deixar você. Eu sinto. Ei, nós vamos chamar alguns raros de raros e chile a helluva. Você quer alguma coisa? Eu tenho uma boa noite, eu não tenho uma boa noite, eu tô cansado. Eu te encontro vocês mais tarde. Ei, jo, só despe em. Nós estamos ficando. Gia, e dê-se alguns cores, cara. E um corte de cabelo. É embarrasante de ser visto com você. Você pode salvar seu progresso entrando na casa do CJ. Você pode guardar um veículo ou estacionar na garagem. Ah, vá. Primeiros passos. Deixa eu salvar meu jogo, né? Eu notei que as texturas das sombras estão muito zoadas, pessoal. Tá feia. Bom, vocês podem ver, ó. A textura na sombra fica muito zoada. É que não dá nem pra ver tanto, né? Que é claro o local. Deixa eu salvar aqui. Não é só no PC, não. No PS5 que eu vi umas gameplays também, que estavam zoadas. Alguns locais específicos. A textura fica muito horrenda. Quando tá na sombra. Fica muito escuro. Muito escuro mesmo. Ei, eu pensei que eu expliquei alguma coisa. Sweet, ei, o que é? Desde que você está fora, a coisa tem mudança aqui. As famílias de Grosso não são grandes. As famílias de Bolívar e as famílias de Timber Drive estão brincando e se separam com o Grosso. Agora que estamos tão ocupados, tripando balas e vagos, eu estou levando. Então, assiste-se a isso. Sim, eu ouço você. Obrigado por as minhas caixas. Não se esqueça. Eu tenho que ver você. Eu vou pular essa cancinha em garela. Show-me a minha cancinha em garela. Galera. Eu vou pular algumas cutscenes que tiver a música de fundo, né? Porque você sabe como é que é o YouTube. Eu tô achando que tá bugado o som do ronco do motor do carro. Parece que tá engasgando. Sei lá. Pode ser impressão minha, mas o som do motor do carro não tá normal. Aqui na barbearia. Não se esqueça de nada. Você ainda é um bústaro de mim. Sim, ok. Obrigado, homie. Sim, não me enxerga. Aqui é a caixa, CJ. Vamos ver onde é que senta, mano. Cadê o botão de interação aqui? Tô perdido. Ah, é aqui. A marquinha vermelha. Nossa, velho. A textura é mó zoada. Vamos ver aqui. Vou mexer na barba só, mano. Não vou ficar penteando nada, não. Pô, mano. Mudaram a aparência do cabeleireiro, mano. Cadê o Morgan Freeman, mano? Cadê? Tiraram o Morgan Freeman aqui do GTA San Andreas, mano? Simbora. É só isso mesmo, pessoal. Não vou ficar olhando vários cortes aí, não. Não tem necessidade. Aqui é mostrar o jogo. Eu falo o jogo, falo o mundo do jogo. Mano, você já se acertou. Mano, o que é isso? A coisa parece ridícula. Respeito pelo rango. Tudo limpo e p***. A hora de fazer o rango. Vamos lá na pizzaria. Tudo aqui é tutorial. Quero a ação, mano. Negócio de tutorial. Vou pegar o mais caro, mano. É barato. Olha só. É barato. É barato. É isso aí, meu irmão. É barato. Opa. A textura da manga da roupa dele, mano. Nossa, que zoado, véi. Chuma, meu amigo. Essa pizza-parlora não tem pressão. O que você está esperando, velho? Nos leva para a árvore, maldito. Sei lá. Ah, sério que tem que ir com o carro, mano? Você não pode sair? Poxa. É melhor entrar por aqui e ver o Sweet. Ele está esticando sobre esse grafite, também. Depois, homi. A missão compreta! A missão. Não sei se inicie a missão ou salvo. Ah, recrutar o carinha! Sim Você já está espalhando agora, velho Vamos jogar Vamos ver o que você tem, pôr chop Ei, espere Não, achei que você ficasse com seu irmão, hein? Oh, acalte-se, pequeno homem Vamos lá, isso foi difícil Você quer secar? Sim, com certeza Lesta olvida Veja para esses copos nak AITA Opa! Mais um pra conta Enfim pessoal, se vocês quiserem que eu corte todas as cutscenes né, eu pule, pra ter mais tempo de gameplay, digam aí nos comentários pessoal, eu só vou pular as que tá tendo música por enquanto De resto tudo certo, eita treta com os bala agora véi Sai da frente é que carne de burro não é transparente Tem que subir é Será que é aqui na esquerda é Seis de cem Acabou Opa Amém Teus os balas Opa Queimado Fez Seu Eu sou meio chato, você sabe. O Crash tomou todas as minhas cartas e deixou-me com um número pequeno de mudança. Ei, dê-me uma cerveja ou algo. Eu vou te acompanhar com você. E é hora de descer os cacete nos caras, é? Deixa eu ver aqui se tem alguma... alguma arma. Só tem um spray? Ah, mano, sacanagem. Ei, desculpa, cara. Você nem sabe qual história é. O que é, cara? Isso é? Sim, isso é aqui. Abre-se! Você sabe que ainda vive aqui? Cara, eu disse que isso é. Abre-se! Quem é isso? O que é isso? CJ, o que você quer? E sai daqui daqui! Espera, pera aí, mano. Vamos cruzar pela rua e encontrar alguém que vende-a. Ei, veja aí. Alguém está vendendo a um dos homens. Vamos lá, seu Pro-Ed. Vamos acabar com os caras que estão fazendo drogas. Ih, não tem arma não, mano. Só spray. Vai ele mesmo. Morrido, hein. Mano, eu conheço esse cacete. Ele é um punk que costumava correr com um Frod Yor Baller OG de Idlewood. Eu sei o seu lugar. É apenas através das trancas. Vamos ver. Ei, não é aquele Frod Yor Turf? Mano, você é um buster? Não, eu estou morto, homie. Ei, pegue um cacete aqui. Agora sim, mano. Agora só vem. Mano, você é uma missão séria, agora. Agora eu estou armado. Agora eu estou armado. Move, b****! Eu estou sofrido, homie. Todo mundo na torre não tem balas ou pôs. Eu não tenho medo. Muitas se perguntarem. Não tem balas. Eu não tenho medo. Não tem balas ou pôs. Não tem balas. Não tem balas. Não tem balas. Vamos ver. Eu queria que vocês viram lá no fundo. O que que tava acontecendo? Toma ali pau, mano. Toma ali pau. Ei, mano, sai daqui. X1, mano. Sai daqui. Toma, intrometido. Ops, Jay. Tá a vesgo, mano. Bate num cara que tá em pé, caramba. Ah, meu Deus. Aí, aí. Aí, morreu. Cervo nas canelas, meu chapa. Agora, Paul, não tem famílias de Grosso Street na sua volta de volta. Mas show, homi, e o que foi morto, você ainda não foi fora de mim. O tempo mudou. Ah, cara, eles vão ficar loucos por nós. E eu vou apontar a gangue depois. Mas agora, é só passar o silêncio da vitória, morrota. E aí, valeu, relaxa-me, vamos lá. Ah! Now that the bass ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up with some real bang. Yeah, Groove gonna get back on his feet now for show, though. Later, homi. e aí eu acho que eu vou salvar o jogo aqui tá pertinho das meia hora de gameplay só aqui confirmar pô tá bugado não quer voltar caramba deixa eu atender esse telefone aqui dos polícia o que você quer? me mostra algum respeito garoto vim se machucar você só fica garoto você assiste seu tom garoto agora escuta, eu tenho uma mensagem do Oficial Tenpenny não tenta deixar a cidade, isso seria um grande erro você me ouve? nós estamos assistindo você o que você diz garoto vamos aqui né, continuar drive through pô mano, pelo amor de deus não seja a missão do trem deixa para o próximo vídeo missão do trem com o Big Smoke agora não pelo amor de deus acho que não a missão do Big Smoke com ele é só eles dois não tem um o Hayden nem o Swift o que tem uns tacos? tacos? de novo? chiquinho mano, sem discussão chiquinho chiquinho não é a missão do trem não ainda bem vai ficar para o próximo vídeo lembrando galera deixa eu retorno aí se vocês gostarem eu vou publicar alguns vídeos mas não vou postar zerando não se o retorno for bom se o retorno for bom eu posto todos os vídeos zerando o jogo ah agora é os caras da galinha ah agora é do meme lá número 9 opa tá tocando música galera eu vou cortar aqui viu desculpe aí mas cê sabe como é que é o youtube de novo não tenho arma mano, é chato viu o início ai mano mata os cara vixi gostei da explosão hein ai até que a missão foi fácil ah tá gostoso de jogar o GTA Sandras definitiva de 8 mano mas tipo algumas texturas por exemplo as sombras estão muito zoadas a afeição dos personagens npc também estão zoadas se você não incomoda com isso e dá mais valor a game play vai em fundo mano mas não vale 320 reais cara não vale não vale o que está removeu da do oxtar games launcher né a versão para pc arregou não compre esse jogo não comprem galera não espere ele ficar mais barato e compre um desconto agora entregar o big smoke ixi será que é a missão do do trem acho que não né talvez seja a próxima o vídeo já está batendo meia hora eu vou só entregar ele e encerrar o vídeo só que a gente salvar né claro bom até para quem eu falei que ia comentar a pouco falei muito eu vou salvar daquele recadinho antes do final do vídeo vamos ver que dá para marcar aqui no gta online ver se eles adicionaram esse recurso ae também né toma quem dera se não colocasse mas adicionou esse recurso de gps a roda de rádio e a roda de armas é legal isso aí mas como falei não vale 320 pau mano não vale compre na promoção se for comprar mano ae que acontece caminho ae 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 ok caramba é meio zoado o pessoal aqui é o primeiro vídeo gameplay diz aí nos comentários se vocês preferem o vídeo sem eu estar falando só com a gameplay ou comentando sei lá ou com as cutscene integral ou plano cutscene é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado falou